A próxima manchete diz respeito à Venezuela. Venezuela suspende primárias da oposição e impede candidata de concorrer com Maduro. Então já liga-se o sinal de alerta ali sobre o quão limpas vão ser as eleições de 2024 na Venezuela. Já coloco para vocês até um tweet do jornal O Globo com a notícia para ilustrar enquanto eu passo as principais informações para vocês. Nesse último dia 22 de outubro, a oposição lá da Venezuela fez uma espécie de acordo via votação para escolher um único candidato de oposição para concorrer contra o Maduro no ano que vem. Para você não ter uma fragmentação da oposição, é a concorrência ser mais forte por parte da oposição. O que aconteceu é que a Maria Corina foi a escolhida com mais de 2 milhões de votos de venezuelanos e aí você tem essa manchete, Supremo Tribunal da Venezuela suspende, abre aspas, todos os efeitos das primárias da oposição. O que o governo Maduro alega é que a Maria Corina está inabilitada de exercer funções públicas por 15 anos. Assim, ela também estaria proibida de se lançar candidata. Esse é o entendimento da Suprema Corte da Venezuela. No último domingo, antes dessa decisão do Supremo, a Maria Corina disse, abre aspas, fará cumprir o mandato que lhe foi conferido por mais de 2 milhões de venezuelanos que apoiaram na consulta interna da oposição. Então, ela já ciente desse BO dos 15 anos de proibição, bancou a candidatura, bancou a vitória dela com esse apoio de mais de 2 milhões de votos. E aí, diante da opinião pública e principalmente da opinião pública internacional, fica difícil, pelo histórico de repressão do Maduro em eleições passadas na Venezuela, acreditar na isenção dessa decisão do Supremo venezuelano. Muita gente aqui no Brasil também aproveitou a oportunidade, se você pegar ali nas redes sociais, pra associar o Maduro ao Lula, por conta dos episódios, principalmente no primeiro semestre desse ano do Lula demonstrando apoio ao governo do Maduro na Venezuela, falando de forma bem resumida aqui pra vocês. E aí, não é só a questão do Brasil, o mundo todo tá de olho na Venezuela, talvez principalmente os Estados Unidos. A gente teve, nesse mês mesmo de outubro, acho que semana passada, faz duas semanas, uma semana e meia, essa notícia, Estados Unidos suspendem por seis meses sanções ao petróleo, gás e ouro na Venezuela. Na época, a contrapartida imediata da Venezuela pra essa suspensão das sanções foi a liberação, por parte do Maduro, de cinco presos políticos que estavam presos na Venezuela. E existia também a promessa de eleições democráticas a partir de 2024, ou mais democráticas. E tudo isso fica meio em xeque com essa decisão agora de barrar a principal opositora, a única candidata à oposição lançada até aqui. Vamos ver se isso se sustenta, né? Essa suspensão das sanções e a própria projeção de uma eleição mais limpa, mais democrática na Venezuela.